Estamos tratando dos vários aspectos do treinamento correto em nossas vidas. Preste atenção. O importante é estar bem desperto e alerta para identificar o que é o certo e o que é o errado. E muito cuidado com a distração e a dispuicência, considerados grandes inimigos. Se você também faz um esforço sincero para vencer a preocupação, você vai acabar atingindo o seu objetivo. Basta descobrir aqueles sentimentos infantis que, porventura, possam estar alimentando esta atitude negativa. O bom senso e o poder da crença vão ajudá-lo a realizar tudo aquilo que você tem em mente. Se você acreditar apenas 1% em si próprio, já poderá concretizar feitos extraordinários. Superar-se é acreditar, trabalhar, dedicar-se, persistir e realizar. Fortaleça o seu espírito e você vai saber dar as respostas adequadas quando for assaltado pelo medo, pela irritabilidade, pelo pessimismo ou até mesmo pelo mau humor. De qualquer forma, seja qual for o rumo que você escolher, acabará descobrindo que sem coragem é impossível triunfar.